Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. O nosso querido cantor Biel postou um vídeo nas suas redes sociais. Nesse final de semana, ele estava em casa e recebeu amigos. Além da sua namorada Thaís, ele recebeu também o ator Thomas Costas, aquele que participou da novela Carrossel. E antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você que está assistindo, deixar o joinha, se inscrever no canal, que é muito importante. Vamos assistir o vídeo? Vocês estão com frio? Como eu sou boazinha, vou dar um mimo para o fandão de vocês. Chegou o pão? Nada do pão ainda? Rapaz, léguia. 40 minutos, menininho. Não, ele falou 20. Era 20, agora é 20. 20 ou 20 para o motoboy voltar até lá. Gente, Léo. A gente já tinha saído daqui, tinha 30 minutos. 30 minutos. Ah, pela...